Então, meus amigos, promoção bruta da PlayStation Plus é prorrogada. Tema grátis no PlayStation 4, lançamentos de abril e 3 2022 cancelada e as principais notícias até o momento a gente confere agora. É mentira! Então, meu amigo, 1º de abril de 2022. É aquele dia que toda notícia que você vê, você tem que ficar com o pé atrás. Mas aqui não, cara. É tudo verdade. Mentira, a meu ver, é algo que não merece celebração. Então, primeiramente, vamos para um recado rápido aqui do pessoal da Zero 3 Games. Eles conseguiram com a PlayStation uma prorrogação da promoção atual do cupom. Excelente notícia para quem não conseguiu aproveitar. Inicialmente, estava planejado somente ao dia 31 de março. Agora, ele terá validade até o dia 15 de abril. Para quem não viu, o cupom IRINEU te dá R$70,00 de desconto na assinatura anual da PlayStation Plus. Ela cai do valor padrão de R$199,90 para R$129,90. Desconto muito bom. Vale lembrar que a partir de junho, essa assinatura padrão da PlayStation Plus vira o plano essencial. Mas também o cupom IRINEU funciona neste produto aqui, que é o gift card de R$100,00 em comemoração ao lançamento de Gran Turismo 7. Então, usando o cupom, você tem 5% de desconto nele. Mas, além disso, esse produto te dá 100 mil créditos no Gran Turismo 7, cara. Então, o desconto mais o bônus no Gran Turismo 7. Então, quem não aproveitou, vai até o dia 15. Eu recebo sempre a dúvida aqui do pessoal que, às vezes, não conhece a loja Zero 3 Games. A Zero 3 é uma representante oficial da PlayStation, cara. Eu estou aqui no site da PlayStation mesmo, oficial. E aqui tem a questão dos gift cards. Se eu clicar aqui, ó, ele mostra todas as lojas oficiais aqui que a PlayStation recomenda. E aqui do lado, tá Zero 3 Games. Beleza? Agora, meu amigo, a gente já tá iniciando abril, mas uma coisa passou batida. Infelizmente, não dá pra gente saber de tudo. Mas, mesmo atrasado, o perfil Nescau da Web me avisou que a Sony ofereceu um tema grátis para o PlayStation 4 em comemoração ao mês da mulher, que é comemorado em março. Então, o tema tem a temática mais feminina, logicamente. Mas, de toda forma, é gratuito, cara. Então, se é gratuito, vamos resgatar. Seguinte, aqui no site oficial tem uma prévia dele. E aqui embaixo tem os códigos de acordo com a região. Então, tá aqui, ó. Américas, Europa, Japão, outros países e regiões asiáticas. Tá aí o código pra você resgatar, caso você queira. Então, vamos fazer o resgate aqui no PlayStation 4. Vou entrar aqui. Vou lá embaixo em resgatar códigos e vou digitar aquele lá referente às Américas, porque a gente tá no Brasil. Pronto. Digitado. Vou confirmar aqui. Women's History Month Teme Los Angeles 2022. Vou confirmar. Beleza. Vou baixar aqui, aplicar. Beleza. Então, tá aí, instalado, cara. Bonito, viu? Só ir lá e resgatar. Eu vejo. Agora, como hoje é dia 1, meu amigo, a PlayStation fez aquele tradicional post dos lançamentos do mês. Abriu mês bem fraquinho. Ainda bem que dá pra dar aquela respirada, porque aquele tanto de jogo sendo lançado junto nos últimos meses, cara. Haja tempo e bolso. Mas, vamos lá. Dia 5 de abril, LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Sai tanto para PS4 como para PS5. MLB The Show 2022. Sai no dia 5 de abril também. Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, que é aquele remaster, vai sair no dia 7 de abril para PS4. E MotoGP 2022, dia 21 de abril, tanto PS4 e PS5. Galera das antigas do Chrono Cross, cara, deve gostar. Mas eu lembro que quando foi mostrado esse remaster aí, a galera ficou meio com o pé atrás ali, porque não teve grande inovação. Olhei aqui na PlayStation Store e, no momento, ele não tem preço. Tá marcado como anunciado. Gosto. Agora, meu amigo, ontem, dia 31 do 3, a ESA, empresa que promove a E3, maior feira de games do mundo, anunciou que não teremos a edição 2022. Em janeiro, ela já havia anunciado que não teríamos uma edição física, que seria digital. E ontem, ela anunciou que nem a digital vai ter, cara. Ela soltou a seguinte nota. Dedicaremos toda a nossa energia e recursos para oferecer uma experiência física e digital revitalizada da E3 no próximo verão. Seja desfrutado no salão ou em seus dispositivos favoritos. A vitrine de 2023 reunirá a comunidade, a mídia e a indústria em um novo formato e experiência interativa. Estamos ansiosos para apresentar a E3 aos fãs de todo mundo ao vivo de Los Angeles em 2023. Pois é, cara. Não é mistério para ninguém que já faz alguns anos, mesmo antes da pandemia, que a E3 vem perdendo força. E agora, 2022, um ano de retomada ser cancelada, cara. Eu, sinceramente, acho muito difícil ela ter o peso que tinha anos atrás. Lembrando que o evento concorrente, o Summer Game Fest, continua a todo vapor, que é do Jelf Kille. Antigo apresentador da própria E3. Ele também apresenta o The Game Awards. É dele. A gente vê ele com eventos cada vez tomando mais forma, mais peso. E a E3, ao que parece, a cada dia decaindo, cara. Eu acho triste isso, porque a E3, cara, é uma semana fantástica. Para a gente que gosta de game, era um delete. Mas 2022 está sem. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, não se acanhe. Por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Excelente final de semana para você e para a sua família.